Com apenas, você sabe que com apenas 15 reais, você tem 15 dias pra aproveitar 8 gigas de internet? Com apenas 15 reais, 15 contos de réis, 15 reais, você pode aproveitar 8 gigas de internet, com internet ilimitado. Aqui ó, tem o WhatsApp ilimitado, tá? E ainda, você vai ter um aplicativo com milhões de músicas grátis. Sem estar escutando aqueles anúncios chatos, tá? No meio da música, vai, 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 aí a caprou, um anúncio. Aí tem que esperar a propaganda rodar pra poder voltar. Lá não tem isso não, tá? São 8 gigas de internet pra você usar da forma que você quiser, tá? Você pode ouvir música, seu artista predileto, tá? E ainda, melhor de tudo, sem descontar da internet. Sem descumar, sem comer os bônus, sem comer a sua internet. É tudo de graça, 100%. E lembrando ainda, que é a internet que tem 100% de cobertura 4G aqui na Paraíba, tá? São muitas vantagens pra você aproveitar. Ó, não esquece, vou repetir. 15 dias por 15 reais, 8 gigas de internet, não é bom? Quer saber mais? Vai no tim.com.br. Tim, imagine as possibilidades. Vai escutando aquela música, vai, safadão. Aí, no propaganda no meio, a Tim não tem isso não, tá? Ó, lá em Monteiro, no Cariri, Paraíba.